Dilma está feliz e aliviada. Finalmente, o filho de 8 anos, que estava fora da escola desde o ano passado, vai voltar a estudar. Foi muita luta. Fui no conselho, na secretaria, no Ministério Público também, correndo atrás direto. Aí é agora que eu vim conseguir. Ficava brincando, achei que tinha que ter medo, estudando. As salas feitas dentro de containers foram instaladas em um pátio da escola. Tem 45 metros quadrados e cada uma tem capacidade para atender até 35 crianças. São todas climatizadas e o quadro negro é a própria parede. É uma estrutura excelente que dá para atender, sim, essas crianças até ser construída uma escola, né, para receber essas crianças. As quatro salas modulares foram entregues pelo prefeito Iris Rezende na escola municipal professora Antônia Maranhão do Amaral, no conjunto Vera Cruz II. A escola, que já tinha 540 alunos nos dois turnos, passa a atender agora 780 crianças de 4 a 12 anos de idade, 240 vagas a mais. Essa é a primeira vez que a rede municipal de ensino trabalha com a instalação de salas modulares. É o início de um processo, quer dizer, numa semana a gente pode construir uma escola. É o poder público buscando, viu, através da tecnologia moderna de construção, resolver o problema de escola para as crianças. A implantação veio depois que mais de mil famílias se mudaram para o residencial Nelson Mandela, que faz parte de um programa dos governos estadual e federal de casas populares. Segundo o Conselho Tutelar, muitas crianças estavam fora das salas de aula desde o fim do ano passado. A nossa preocupação se estende também aos nossos adolescentes, entre 12 e 16, 18 anos, que não estão contemplados com as salas modulares. A gente aguarda ainda do empreendimento a construção de escolas de ensino fundamental. Com a criação das salas modulares, 400 crianças que estavam fora da escola vão ser beneficiadas em Goiânia. Outras três salas, como essa aqui, vão ser inauguradas na escola municipal Arão Fernandes de Oliveira, no setor das Nações. Esse é o início do processo, nós temos outros planejamentos para essa região. A AGEAB, que é responsável pela construção das escolas aqui pelo Estado, é a contrapartida deles para esses prédios, está se mobilizando. E até lá nós estamos auxiliando com as salas modulares para que nós possamos dirimir essa demanda.